Salve, salve, galera! Beleza? Estou aqui com o grande Jefferson Lobo, nosso secretário de Cultura de Cascavel também, aqui da Comunicação. Andy Combatente, grande brother aqui, que faz um trabalho belíssimo aqui no Grafite da Cidade, um grande artista. E já reunidos aqui com muito trabalho, né, irmão? Muito legal, né, cara? Já trabalhando firme e forte, muita coisa saindo aí, ó. Além da arte, um projeto maravilhoso que logo, logo aí vai fomentar, como já está fomentando a cidade de Cascavel com muita coisa boa. Moçada, isso aí, trabalhando firme. Valeu, Serginho. A gente está aqui para isso, né, tanto na comunicação quanto na cultura, para ser o suporte aí de solução das políticas públicas relacionadas às duas áreas. Comunicação, para a gente ter uma visibilidade da nossa cidade, que possa atrair as melhores oportunidades para todas as áreas de produção, ou seja, de criativa, inclusive, que é o nosso tema de hoje aqui. E na cultura, claro, para a gente promover o fomento que é necessário para o setor, né, e não só fomentar através do recurso público do município, mas também mediar junto aos artistas que têm os seus projetos aprovados através de lei de sentido, de aproximá-los das empresas que fazem essas captações, né, para que a gente consiga viabilizar projetos maravilhosos que o Andy já faz aí há muito tempo em Cascavel, a nossa referência junto com os artistas. Obrigado, obrigado, Lobo, isso aí. Andy, combatente, beleza, meu irmão? É isso aí, a gente, enquanto categoria de artistas, a gente agradece aí a presença de estar sendo recebido pelo Jefferson Lobo, né, que é um cara que está assumindo a pasta agora e que está com bastante ideia positiva, logo menos tem novidade aí para todos os artistas de Cascavel, beleza? Tamo junto. Um abraço. Tchau.